Este veículo com restrição de roubo foi utilizado durante um assalto em Parnaíba. Segundo a polícia militar, três homens armados chegaram em uma loja de distribuição de alimentos e roubaram alguns objetos e a quantia de 200 reais. Em seguida, abandonaram o carro nesta rua no bairro Boa Esperança. Uma equipe da perícia criminal foi acionada. Segundo este perito, um trabalho de reconhecimento de digitais será realizado para identificar os criminosos. Com a coleta da digital, há uma comparação no sistema para ver se há esse confronto de papiloscopia e aí pode se estreitar mais ainda a linha de investigação. No interior do veículo, os policiais encontraram luvas utilizadas pelos assaltantes. Mas a tentativa de enganar a perícia pode ter sido frustrada, pois a quadrilha acabou esquecendo as luvas dentro do carro. Eles têm uma informação extra que não é comum nesse tipo de delito, que é o uso da luva de látex. Haja vista que, pelos casos que a gente já pega em Teresina, que é muito comum o levantamento pericial lá desde anos atrás, até lá não se vê tanto o uso de luva de látex, tentando ausentar esses registros. Então a gente apoia também seguir uma linha que é uma pessoa que existe, que tem, que possui um modus operandi, que é um modo de atacar e não deixar vestígios.